O que é? Oi! Deixaram um presente aqui pra você? Que presente? Cadê? Aqui! Esse saco aqui? É! Rapaz! Tá aqui pro lado! Nossa senhora! Examine aí! É o presente! Examinando! Tem que abrir! Rapaz! Um coco! Vamos ver! Vamos ver aqui embaixo! Vamos ver! Uma boba aqui ó! Tem um reiquinho aqui! Deixa eu ver aqui embaixo! Vamos ver! O que será? O que é? Deixa eu ver aqui ó! Não sei! Vem aí! Vamos ver! Vamos ver! Oi! Mandioca! O que será isso? Titino! Não! Pepina sai! Tá errado! Aqui é a abóbora! É o coração! É o coração! Vai pum pum pum! Vai! Vai barulho? Vai pum pum pum! Pum pum pum! Pum pum pum! Rapaz! Vem pra você ver! Escurei pra você ver! Deixa eu ver! Deus o livre! Fez outra coisa! O que? Vem se eu vou explodir um negócio aqui! Vamos ver aqui embaixo! Que bebeu! O que? Uma nana! Sério? Uma nana! Uma nana? Já! Tchau! Peguei uma coisa erradinha, rapaz! Olha que tonto! E dormindo direito! Não! Já já me dei! Olha! O que foi aqui? Melancia! É uma melancia aqui! Essa melancia é da boa! É da boa! Ah não! Tá chacado! Ih! Tá mole! E aqui? Vamos ver! Que melão! Melão rapaz aqui! Tá duro! Nossa! Tá verde eu acho! Aqui é o coco né? Hum! Então tá ruim! Vamos ver! Ah! Rapaz! Você me enganou! Olha aí ó! É o Jerry! Olha que tonto! Olha que tonto! Tonto!